A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amanheceu um lindo dia Cheirando alegria Pois eu sonhei e acordei pensando nela Pois ela é minha menina E eu sou o menino dela Ela é o meu amor E eu sou o amor no dia dela A roseira já deu rosa E a rosa que eu ganhei foi ela Põe meu coração Na frente da razão E vou dizer pra todo mundo como gosto dela Pois ela é minha menina E eu sou o menino dela Ela é o meu amor E eu sou o amor no dia dela Vai, Jorge Tive a vida Pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou A lua da viada se escondeu E o sol dourado apareceu E o sol dourado apareceu Amanheceu um lindo dia Cheirando alegria Pois eu sonhei e acordei pensando nela Pois ela é minha menina E eu sou o menino dela É o meu amor Eu sou o amor no dia dela Minha menina 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 Um, dois, três, dois, três, dois, três!